Gritos de socorro, pedidos de ajuda de mulheres vítimas de violência. Em 2019, foram 39 mulheres vítimas de feminicídio no estado de Mato Grosso. Em 2020, foram 65 vítimas, com aumento de 67% em relação ao ano anterior. Os dados são da Superintendência do Observatório de Violência da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. Uma história de desespero. Foram várias tentativas de homicídio sofridas por esta vítima. Perto da morte, não se calou e decidiu denunciar o agressor. Hoje, ex-companheiro. Quando eu entrei dentro do carro, já entrei com ele me dando burro. Burro, chute. E aí, eu falei pra ele, não dá mais, né? Uma semana depois, falei pra ele, não dá mais. E aí, ele passou atirando na parte da minha casa. Naquele dia, eu achei que eu ia morrer. E aí, foi que eu fiz a primeira denúncia. Em 2020, Mato Grosso aparece em 21º lugar no ranking nacional de denúncias dos canais Disque 100. Em Cuiabá, existe um plantão 24 horas de atendimento às vítimas de violência doméstica e sexual. Já em todo o estado, são oito delegacias especializadas de defesa da mulher instaladas. Vazia Grande, Cáceres, Barra do Garças, Sinop, Rondonópolis, Primavera do Leste, Tangará da Serra e Cuiabá. O objetivo é fornecer apoio e acolhimento a essas vítimas, além de atender crianças, adolescentes e idosos. Até pra que as vítimas se sintam mais seguras e acolhidas. Porque embora a gente tenha uma rede de apoio, rádio e patrulha, as medidas são efetivas, elas já têm conhecimento dos seus direitos. Cada vez mais tendo conhecimento de todos os seus direitos, elas têm que se sentir amparadas e sentir seguras com as ações do judiciário. Legenda Adriana Zanotto